O que há de comum e diferente entre a arte e a ciência? A arte e ciência são duas áreas que, embora aparentemente distintas, têm muito em comum. Ambas buscam compreender e explicar o mundo à sua volta, mas usam abordagens diferentes. Aqui estão algumas coisas que são comuns e diferentes entre arte e ciência. Comum. Ambos buscam respostas para questões. A arte e a ciência buscam responder a questões sobre o mundo e a existência humana. Ambos buscam conhecimento. A arte e a ciência são duas formas de adquirir conhecimento e compreender o mundo. Ambos são subjetivos. A arte e a ciência são interpretadas e avaliadas de maneira subjetiva, influenciadas por nossas crenças, valores e perspectivas. Diferente. Métodos de investigação. A arte usa a criatividade e a expressão pessoal para investigar o mundo, enquanto a ciência usa métodos sistemáticos e experimentais para alcançar conclusões. Produto final. A arte produz obras de arte, enquanto a ciência produz teorias e descobertas. Abordagem. A arte tem uma abordagem mais emotiva e intuitiva, enquanto a ciência tem uma abordagem mais lógica e objetiva. Em resumo, arte e ciência são duas áreas importantes que complementam-se e nos permitem compreender e explorar o mundo de diferentes maneiras. Ambas são formas valiosas de adquirir conhecimento e compreender o mundo, e juntas podem nos ajudar a ter uma compreensão mais completa e profunda do mundo ao nosso redor.